Fai galera, beleza? Aqui é o Caô, estou aqui pra mais um vídeo do meu canal Nossa, essa frase mais difícil de falar, velho Cheio de S Eu já falei ele agora E é muito difícil, tô tentando acostumar ainda E dói, dói muito Mas hoje eu trouxe ele o Kepa Pra fazer um vídeo que ele vai brigar com a Lara E depois não vai poder sair comigo E com a Isabela no shopping É verdade Toda vez que a gente vai chamar eles, eles são brigados Lara, antes de você brigar com ele Tudo que ele falar a partir de agora é responsabilidade minha Então Temos e condições Então você assinou isso, tá? Antes de ele gravar o vídeo Então você não pode brigar com ele porque ele tá imune Qualquer coisa que ele vai falar aqui é hipotético Nada de verdade, tudo zoeiro, entendeu? Não mate ele lá Então Você quer falar seu Instagram pro Segar os seguidores? Ah Que é, né? Porque ele manda o Instagram toda semana? Não, meu Deus Ele tá o mesmo, é a segunda Entendi, você quer ir pro vosso canal Mas tá bom Bruno Kepa Já tem Bruno Kepa Quem que chama Kepa, velho? Ninguém chama Kepa resbilaga lá Mas o meu Instagram é que eu sou do underline Pode ir lá e se inscreve aqui no canal pra gente bater 400 mil Se bater 400 mil antes do jogo da final e ao menos ganhar Eu pinto cabelo e vou correndo de cueca na igreja De verde? Não sei Ah, você tem que ser verde Cara, que o verde fica muito feio, mano Ah, mas eu só Desbota muito fácil Então, branco Branca é da hora Branca eu faria de novo Não, sem botinar, só branco Tipo, velho Nossa, é estiloso Igual aquele maluco assim Eu vou fazer amor com a Lara depois P, 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 também Daí você pode jogar com ela Não, daí a gente vai pra Kitty, né? É verdade Para, eu não vou fazer carinho com você agora Vamos começar logo, senão eu vou ficar louco aqui Não, para, eu não lhe Eu separei algumas mulheres um pouco mais velhas que a gente Então, Lara, não tem problema Porque não tem quase ninguém da nossa cidade aqui Então, é tudo, ó Imaginação, ó Primeira pessoa São três pessoas Você vai ter que falar Pego, penso ou passo, tá bom? Você vai ter que pegar o mundo Não tem jeito O Caio ia falar Pego pra todas Esse é o melhor personagem da história Não Pego, pego, pego Vai que é todas bonitas, né? Aqui, ó Vivi Wanderlei Que mais? A Fefe Nossa, que é assim Tadinha, ela é muito boa E a Ana Mosconi Então, é ela Aquela menina feia E a Ana Mosconi Então, eu passo aquela A Fefe E eu penso na Vivi E tem a Ana Mosconi Sai fora aqui, meu Deus, mano Ah, mano, você vai pegar a Feinha lá? Eu vou pegar a Vivi Ah, tá A Ana Mosconi eu penso e a Fe... Mano, a Fe não é feia, véi Ah, mas ela não é linda? Ah, meu irmão sim, filho É metade Então, vamos lá Eu, eu pego a Vivi, né? Que varam a mente Fez uma uma escolha e eu passo a perfeita Mas a Fefe é muito boa, mano Mas eu não sei quem é Você não viu esse toque dela de terror? Não Eu mude mesmo Mas, ó, segundo agora Rafa Kalimann, essa tá comendo Essa é da BBB? Essa não, não tem Vai ser as três, vai ser as três Vai ser as três Rafa Kalimann Bruna Marquezine Que eu não tô nem mostrando a foto que a gente já conhece E a Manu Gavassi Você passa a Manu Gavassi direta Quem tem mais? Bruna Marquezine Pegou pra fazer ela aqui Não, não, falta ela Manu Gavassi e a Rafa Kalimann Ah, então eu penso na Rafa Kalimann e pego a Bruna Marquezine Cê é louco, pô, não tem foto nenhuma do Bruna Marquezine, velho Manu, cê é louco, velho Não tem nenhum coração, olha isso aqui Parece Manuela d'Ávila Coisa linda Coisa linda Não, ó, eu passo a Manu Gavassi Eu penso no Bruna Marquezine Eu pego a Rafa Kalimann Já imaginou uma cariciária que ela é grande? Cara, não precisa Jesus Cristo Cê acha que é feia, viu? Não, feia não, né? Mas... Cê acha ela ruim? Não tem mais? Eu tô mostrando as fotos, elas no Insta, tá? Tá bem, isso O que é? Bruna Marquezine Aí, viu? A Mac é essa foto aí Cê tá brincando, né? Olha isso aqui Não, o Galvão tá mostrando na câmera mesmo assim, velho Tá de sacanagem, né, que é, velho Ah, eu vou gravar a tela pra aproveitar Não, mas é quase a mesma coisa também Agora, vou anar um chave Ah, você acha que é feio Aquele, como é que é o nome daquele outro? Toquinho Toquinho Não, não é esse lado não, por quê? Ah, então vai o Gigante Léo Vou pegar a foto de todos Ah, esse eu sei que o que é também Que o Gigante Léo Esse é engraçado pro caramba, velho Gigante Léo Que é muito engraçado E o Anão Chave Qual é esse o Anão Chave, né? Aham Será que eles se seguem? Eles não se seguem Eles não se apoiam Comunidade de Anão da família O Anão Chave Esse daí é o Magalho E eu acho que não conheço outro Anão Toquinho Ah, pesquisa no... 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 Anão Anão Esse aqui Trave, porra Esse aqui, esse aqui é gato Jogando de basquete, hein, né? Um Anão, galera Aqui, ó Então, o Gigante Léo E o... O Stephen Curry Tá, o Anão Tá, o Anão que joga basquete O louco, esse é o Anão Chave rebaixado Lebron James Cê ficou tocou Chave Gata, ó Esse aqui eu pego Eu já batamei com ele Já rimei com ele, sabia? O Anão Chave Tô falando Quando? Quando ele tava na casa dos Rezende Sério? Hum, hum Isso aí eu penso O Gigante Léo O Loco, é Eu passo o Lebron James rebaixado também Pensa o Gigante Léo E eu pego o Anão Chave, mano Caramba, que o Céu É que é o Chave É que é o Chave Não, ele não ia pegar Aí eu não ia nem gostar Tá, peguei as três aqui Eu toquei sempre esquecido o nome da última Nossa, essa A Júlia Ela falava com Arthur e ela ficou famosa Não parou de responder Sério? Babaca Carol Bresolim Não, mas ela é bonita também, cara Mas a gente nem se compara com a outra, né? E a Virginia Não, para Que é casada, então é bem melhor Não, não passei mesmo O que passou? Não passei Mas aquele pé forte Então vai que ele me bate Melhor ganha que um quarto Tô brincando, galera Não pegue mulher casada Isso é falta de caráter, tá? Vai, qual que você escolhe? Não, passei ela Passou a Virginia Por questão de... Namorativas Comorativas de casais Daí eu... É, eu penso na Carol Pega a Júlia Olha que safado E a Júlia tem a nossa cidade quase Tá pra 17 Ah, 17? Você tem 16? Não, você faz 16 Dia 21 Agora eu vou fazer daqui de Londrina Da nossa cidade Não, pôr a gente Ah, então eu vou passar Ah, não, mas olha Eu tenho que falar Eu pego a Júlia, eu peço a Virginia Eu passo a Carol Bresolim Pensa, não é pego Não, mas você passou a Júlia Não, eu peguei a Júlia Não, você disse que passou e pegou a Júlia Não, o contrário Igual o meu Não, pense aí na Virginia Você passou a Virginia Você passou a quem? Ah A Leticia Quem que é? Daqui de Londrina Irmã do Léo Da morte Essa amiga dela que eu sempre esqueço o nome Eu esqueço o nome Ah não, melhor A Camila Heinz Heinz? Ex-Rocino Você fica esperto E a Ana Júlia Não conheço ninguém, velho Ah, fala Eu troquei Pode ser a Manuela Manuela Ah, mas pior ainda Não, azar A Manuela Manela A Leticia Eu acho que nem tem como passar todas Olha que babaca Manuela Manela Não, passa 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 E daí? Leticia e a Camila Heinz Eu penso a Camila Heinz Que... Pega a Leticia É, porque eu não conheço Eu nem sei quem é Mas eu daqui de Londrina Toma cuidado Não pode brigar com você Não deu pra passar todos Ah, mas azar Então o que você vai fazendo igual eu? Não, passa o Manuela Manela Eu penso na Camila Eu acho que o Pega a Leticia também Nesse cenário Cenário todo torto Esse cenário é complicado Que eles são encaixados As sociedades do pior aqui É complicadinho essa questão em que? É, que de Londrina Não, esse é o... É a melhor Armin Que o Longatã Já acabou, né? Só que não, calma Tem um especial Ah, achei que o do anão era especial Não, tem outro especial Mia Khalifa Dreadhot E Amy White O que que é isso? Eu não sei também Chegou e eu falei Pedei nome de PPP Apareceu isso Eu não sei o que que é Você conhece? Eu também não O povo deve conhecer, né? O povo deve conhecer, né? Eu não sei o que é Nem eu Ah, que pena então Então a gente vai ter que acabar Se eu responder essa Esse foi o mais pedido É, eu não sei o que é não Esse povo está maluco Esse povo está maluquinho Eu não conheço essas pessoas não Galera O c**** conhece O editor conhece com certeza Eu tomei ideia O editor deve passar o dia inteiro no computador É, no computador Essas mulheres Essas advogadas aí Mas então galera Esse foi o vídeo Valeu aí Vai vir você e a Lara Pra fazer PPP Vocês vão brigar muito Não, eu também Não, mas ela não brilho com o famoso Ela falou que aquele moleque Do camisa do Grêmio era bonito Eu falei Eu também acho bonito Aí a Lara não pode falar isso Porque senão não pode Mas se ela não pode falar Não, é mentira Você é famoso também Não é verdade Você falou de uma de Londrina Que você ia pegar aí Ah, mas eu não sei o que é É azar, é azar Mas é isso, valeu o que Eu sei que eu tenho que vir uns quatro Depois vai ser muito melhor Vai ser um dia também Vai ser um dia também Mas daí você e a Lara Vamos brigar muito A gente nunca mais vai escolher esse evento Vai sim Vai sim Tem que olhar meu aparelho Nem dá pra ver meu aparelho Adeus Tchau 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 Tchau